Olá, meus caros, eu sou Vicente Sevilha, vim hoje para conversar com vocês sobre o Imposto de Renda à Pessoa Física, sempre a gente vive esse ciclo, vai sempre se renovando, e neste momento aqui em particular, nesse nosso encontro, eu quero falar com vocês sobre quem está obrigado a entregar a Declaração do Imposto de Renda. De uma maneira geral, sempre quando está chegando perto da época da Declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal divulga normas mais amplas, eu vou tratar das normas bem gerais aqui, para que você tenha um acompanhamento. Eu vou até compartilhar com você um material, que é o material que eu uso para me guiar aqui, e assim fica bem fácil também para você ir seguindo aqui esse desenho. Pronto, está aí. Então, quem é que está obrigado a declarar Imposto de Renda? Então, se no ano de 2021 você teve um rendimento tributável acima de R$ 28,559,70, você está obrigado a declarar Imposto de Renda. Também estão obrigados a declarar Imposto de Renda aquelas pessoas que, no ano de 2021, tiveram rendimentos isentos totais, ou rendimentos não tributáveis totais, ou ainda rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte totais superiores a R$ 40 mil. Então, se o total de rendimento isento não tributável e tributável exclusivamente na fonte de 2021 superar R$ 40 mil, também está obrigado a declarar. Veja, não precisa as duas. Se você se encaixar em uma destas condições, já está obrigado a declarar. Não precisa se encaixar em todas. Mais uma questão. Quem teve ganho de capital na alienação, na venda de bens ou de direitos, também está sujeito. Então, vendi um imóvel e tive ganho de capital, ou vendi cotas ou ações e tive ganho de capital de uma certa empresa, vendi qualquer outro patrimônio, vendi, por exemplo, uma obra de arte, vendi uma joia ou qualquer outro item que eu tenha vendido, tive ganho de capital, estou obrigado a declarar o imposto de renda. Também tem uma previsão, o reglamento do imposto de renda, para aquelas pessoas que têm atividade rural, então que têm uma propriedade rural e exploram essa propriedade rural em nome de pessoa física. Então, aquela pessoa física que explorou a atividade rural e teve, em 2021, um rendimento, uma receita bruta superior a R$142.798,50, está obrigado a declarar o imposto de renda. Assim como quem pretende compensar prejuízos, aqui no slide está de 2018, mas de 2019 ou de 2020, qualquer ano que você queira compensar prejuízo, você também está obrigado a declarar aqui prejuízos ligados, é claro, à atividade rural. Tem mais um critério que obriga as pessoas a declarar, que é aquela pessoa que tinha, em 31 de dezembro de 2021, bens cuja soma, cujo total dos bens, supere R$300.000. Quando a gente está falando de bens que superam R$300.000, nós estamos falando, por exemplo, de dinheiro na conta corrente, de aplicações financeiras, de veículos, de imóveis, de cotas ou ações de empresas, de embarcações, de aeronaves, enfim, de qualquer tipo de bem que a pessoa tenha, eu somo os valores desses bens, se superar R$300.000, essa pessoa está obrigada a declarar. Lembrando que qualquer um destes itens já obriga. Ah, eu não tive rendimentos tributáveis superior a R$28.559. Não tive rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$40.000. Mas o total dos meus bens passa de R$300.000. Então, eu sou obrigado a declarar, porque num dos itens eu me encaixei, tá bom? Também está obrigado a declarar aquela pessoa que passou a condição de residente no Brasil em 2021. Então, por exemplo, uma pessoa que não é brasileira veio morar no Brasil em 2021, está obrigado a apresentar a declaração. Ou aquele brasileiro que morava fora, estava na condição de não residente, tinha entregue a declaração de saída definitiva, mas em 2021 voltou a morar aqui no Brasil, ele também está obrigado. E por fim, também está obrigado a declarar o imposto de renda aquela pessoa que vendeu um imóvel e optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho na venda do imóvel para aplicar o dinheiro em até 180 dias para comprar outro imóvel. Então, esse indivíduo, mesmo não tendo imposto de renda para pagar sobre a venda do imóvel, ele está obrigado a apresentar a declaração dele. Então, são esses sete itens que se você se encaixar, como eu já disse, em qualquer um deles, você está obrigado a declarar o imposto de renda que a pessoa fez. Tá bom? Acho que está dado o recado, né? Se você tiver dúvida, nós estamos aqui à sua disposição. Sempre um prazer falar com vocês. Obrigadíssimo pela atenção, viu? Se cuidem. Até breve. E aí Obrigado.